Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Eu estava vindo agora, acabei de pousar aqui próximo, e eu estava falando pros meus sócios que vieram comigo. Eu falei num contrato que eu fechei gigante, eu falei, cara, às vezes a procrastinação positiva, que eu aprendi com a Síndia e com a Sareva também, é a melhor coisa que existe. Você provocar intencionalmente, intencionalmente, você não pode ter a procrastinação involuntária, mas intencional você revela todo mundo, você revela as pessoas que estão em volta de você. Então eu gosto, às vezes, de parecer bobo e demorar nos contratos pra perceber, às vezes, a fobia. A pessoa, às vezes, quer vir de qualquer jeito, é a última hora, não, não quero não. Aí eu começo a envolver nesses ensinamentos, esse negócio muda o jogo, cara. Quem me ensinou muito isso foi o Cariani, lembra? As conversas, fala, vou almoçar, vou segurar aqui um pouco. É isso. Segurar, até porque você consegue muitas vezes com isso, não é você refletir, mas a pessoa refletir. Você deixa a pessoa pra pensar. Sim. E aí é uma briga de quem é mais ansioso. E também tem um cara chamado G.D. Dias, mais conhecido como Salomão, que viveu 3 mil anos atrás, ele falou uma coisa em provérbios absurda, ele fala assim, ó, é na crise que se conhece um fraco. Então, isso é um remédio emocional. Eu gosto de expor a pessoa em crises durante essa procrastinação positiva, principalmente de contrato. E a pessoa, ela se revela durante a crise. Os meus maiores sócios hoje, eu não fiz um real no movimento, tem um real com eles antes do primeiro ano, antes de conhecê-los. Sempre, sempre, sempre pondo pra derreter, pra ver quem é a pessoa na crise. A pessoa não relaciona melhor, quer conquistar uma mulher, um cara, né? Ele revela o melhor cara que existe, galanteador, romântico, abre a porta do carro. Só que se você expor ele a uma crise, teve um sócio meu certa vez, ele falou, eu quero saber se essa mulher tá comigo ou não. Falei, termina com ela. Como assim, pô? Falei, termina com ela. O jeito que ela se posicionar com você, você vai ver como é que é ela numa crise. Ele ficou mais apaixonado nela. Por quê? Porque na crise, ela não apagou as fotos do Instagram, ela buscou mais a Deus, ela começou a se posicionar de forma diferente, e isso assustou ele, ele viu outra pessoa. Ou seja, quando ela foi exposta à crise, ela mostrou ser uma pessoa que ele nem conhecia. Ao contrário... Melhor. Sim. E ela mudou completamente o rolê da vida dela por causa dessa crise. Ou seja, por favor, vocês que estão aí, nunca aplaudam uma pessoa sem conhecer sua crise. Nunca julguem um adulto também sem conhecer a infância, mas uma pessoa, se você for dar uma medalha pra ela, só dê a medalha depois da crise, depois de passar no fogo, isso vai mudar tudo. Nunca se engane em relação às pessoas, sempre mostre uma crise pra elas. Então, você passou uma crise, eu passei crise também, a galera quando vê o seu cabeça erguido, e produzindo, e não parando de crescer, fica todo mundo, caramba, o cara passou a crise, e continua firme. Então dá uma medalha pra ele. A mente já dá a medalha pro outro, entendeu? É verdade. E eu recebo esse feedback das pessoas, justamente. Pela crise que eu passei, por tudo aquilo que eu passei, as pessoas virarem, as pessoas me encontram na rua e falam, Renato, cara, parabéns, porque você foi guerreiro, você foi batalhador, você manteve ali com a sua verdade, com a sua honra, não abaixou a cabeça, e continuou trabalhando firme, e tá aqui, ó, parabéns. E parabéns mesmo, não pare, você tem ajudado muitas pessoas, tem feito pessoas, não só começarem a treinar, liberar endorfina, eu acho que se a nossa nação tiver mais endorfina, a gente dobra a prosperidade desse país. Você começa a liberar níveis novos de dopamina, o estresse certo, tem dois estresses, o estresse, né, que libera o cortisol no intestino pro cara só se ferrar, que é o estresse negativo, o cara trabalha, trabalha, trabalha o estresse. O cara que vai puxar 140, 160 quilos de ferro, o cara tá no estresse positivo, tá mudando a massa dele, tá mudando a cabeça dele, ou seja, cara, eu, eu, cidadão, eu reconheço o que você tá fazendo por esse povo. Alguém pensa, pô, mas você ganha milhões, parabéns, que você passa a ganhar bilhões, se você ganhar bilhões, é porque você tá atingindo mais gente ainda. E aí, essa mentalidade nossa, é o meu sonho, meu sonho é que pessoas como você, como vocês se levantem pra mudar a cabeça do povo. Eu fico doido com isso, esse é meu investimento de vida, sabe, fazer nosso povo mudar a mentalidade. Olhar pra açúcar e falar, que coisa é essa, cara? Não ser escravo disso, não ser escravo de opinião, não ser escravo de, por exemplo, elogio.